Música Como se valorizar para que um homem te queira? Acho que tem uma pegadinha nessa pergunta, né? Como eu me valorizo para o outro me? Então quer dizer que eu só vou me valorizar porque eu quero alguma coisa de um terceiro. Quando na verdade a valorização é uma coisa sua com você. Não tem nada a ver com o meio. Eu me valorizo porque eu sou importante para mim. Não porque eu estou tentando arrancar do outro alguma coisa. Não porque eu estou tentando arrancar que o outro diga que eu sou lindinha, bonitinha, que ele quer namorar comigo porque eu me valorizo. Não é isso. A pessoa que pergunta para mim, Fernanda, como é que eu me valorizo para ele vir atrás de mim? Já está tudo errado. Valorização não é isso. É uma coisa sua com você. Não tem nada a ver com o namorado, com o ficante, com o marido, com o chefe, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o amigo. Não tem nada a ver. É sua com você porque você é importante para você. Você pode usar a melhor técnica deste planeta para seduzir um homem. E técnica tem de pique de monte. Você procura aí na internet, vai ter um monte de técnica para pegar o cabra. Tem. Só que nenhuma delas, nenhuma delas dá certo se você não tiver um pingo de valor com você. E eu fico assustada, assustada com mulheres que chegam para mim que não têm a mínima noção do que é valor. Veja, qual que é a diferença de você escutar um homem te xingando, falando os maiores absurdos para você, te acusando de várias coisas e te dar uma bofetada na cara? Qual que é a diferença? Fala aqui, Patia. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Nenhuma. Um homem, quando xinga uma mulher, é a mesma coisa de que um tapa físico. E se você fica ali, ainda querendo que esse estupício quadrúpede venha atrás de você, então, além de ter um problema sério com ele, você tem um problema sério com você. E não adianta você trocar de namorado ou marido, que você vai arrumar um outro traste igual. Que vai tratar você igual. Por quê? Porque você tolera tudo. Você aguenta tudo. Não adianta. Gente, não adianta. Se você não descobrir o teu valor, a importância que você tem para você, e realmente colocar isso em prático, de forma definitiva, não tem áudio, não tem palestra, não tem mentalização guiada, que dê jeito. Nem consultoria comigo. Porque vocês não pensam que eu tenho pena de ficar passando mal na cabeça? Eu não fico passando mal na cabeça. Não fico, porque eu vou estar fazendo mal para essa mulher. Ficar falando para ela o quê? É, então, vamos ver. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Para quê? Para a pessoa, para a mulher, continuar se fazendo de capacho para o homem pisar? Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Eu não estou. Eu estou aqui para dar força para essa mulher, para botar essa mulher para cima, para essa mulher levantar, para ela ver o valor dela, ver do que ela é capaz, que ela pode muito bem largar esse estrupício e pegar uma pessoa que vale a pena. Só que para isso, ela precisa descobrir que ela também vale a pena, que a vida dela vale a pena, que o coração dela vale a pena. Chega de você ficar tolerando, aguentando coisa, porque você tem medo de ficar sozinha, porque ruim com ele, pior sem ele. Sabe esses ditados que a gente escuta, desde que o mundo é mundo? Pois é, está sendo vantagem para você? Fim, bem, quando ele te xinga, quando ele fala alguma coisa para você, não te dá um aperto no peito? Não dá vontade de mandar merda? Por que você segura, então? Por que você aguenta? Por que você não dá um belo de um pontapé no traseiro dessa criatura? Por que você não coloca um sapatão de salto bem alto e bico fino? Dá um chute no saco desse homem e faz uma vasectomia instantânea? Não, juro para vocês, gente, juro para vocês, eu não tenho raiva de homem, eu não tenho, eu sei que tem gente que me pinta o satã, que eu já vi aqui vídeo de gente que incorporou em outro canal e o povo me chamando de satanás. Eu não odeio homem, muito pelo contrário, eu sou casada com um, né? Então, eu não odeio homem. Agora, eu gosto das relações equilibradas, eu gosto de ver a mulher com poder, a mulher com independência, de ela estar numa relação saudável e feliz, não de ela estar dentro de uma relação super infeliz, chorando, sendo maltratada, sendo chamada de otária. Eu escutei isso ontem de uma menina na consultoria, ela falou para mim, aí ele me chamou de otária. Gente, sério, se um homem me chama de otária, vai ser a última palavra proferida por aquela boca, porque eu vou arrancar a língua dele com a língua de unha, juro para vocês. Eu nunca mais falo com esse amor, nunca mais na cara, acabou para mim, sabe? Então, essa sexta-feira, dia de Oxalá, eu estou aqui para exorcizar a cabeça de vocês. Eu vou pegar a cara de vocês aqui, agora eu vou pegar a cara de vocês, que eu vou falar. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que se valorizar um pouco, tá? Vocês têm que começar a se valorizar, acho que eu vou ter que fazer um áudio, uma palestra só para fazer a mulherada entender o que é valorização. Eu estou por aqui, eu não estou aguentando mais. Eu vou começar a invadir a tela do computador e pegar vocês pelos cabelos. Acho que só assim para entender, né? Um beijo para vocês e um bom final de semana.